O crime, ainda com motivos desconhecidos, tirou a vida do jovem Rodrigo Costa Silva, de 31 anos, que foi alvejado com cerca de 5 tiros, um deles na região da cabeça. De acordo com informações de populares, o jovem teria sido assassinado por volta das 15 horas e 30 minutos. Uma rua, localizada no centro da cidade de Tumtum, ainda de acordo com informações de pessoas que moram próximo ao local do crime, dois homens em uma moto teriam chegado até o local, efetuado cerca de 5 disparos e um deles teria atingido a cabeça da vítima, que morreu ainda no local. De acordo com informações da polícia, o crime até agora não teria uma motivação. E a polícia informa que não vai tratar do assunto, até mesmo para não atrapalhar as investigações. Esse homicídio encontra-se sob tutela, sob investigação da polícia civil da cidade de Presidente Dutra. E como tem algumas informações que são compartimentadas, a gente está limitando-se a falar, até mesmo para não prejudicar o decorrer das investigações. Até porque a polícia militar, é de interesse da polícia militar, como também da polícia civil, elucidar esse crime, esse assassinato de uma maneira mais breve possível. Após tirar a vida do jovem, os criminosos fugiram do local, tomando rumo incerto. A polícia militar esteve no local e agora está fazendo investigações para saber o autores dos disparos que vitimaram um jovem de 31 anos. A polícia militar esteve no local e agora está fazendo de um jovem de 31 anos. A polícia militar esteve no local. É um jovem de 3 anos. Obrigado.